Misericórdia, que esse calor que eu dou vai ser um jeito de eu passar na casa de Cleide beber água Meu Deus, mas aquela mulher é tão porca Ô Cleide Oi mulher Calma aí, lixo de jasco, essa porta caiu, ando daqui de casa, não tem coragem de arrumar Cleide mulher, me arruma um copo d'água, que esse calor tá derretendo meus miolos Pera aí que eu vou mandar um menino te trazer um copo d'água aqui Ô Jubiscreldo, traga um copo d'água aí pra visita Meu Deus, pronto, outra véia que aparece aqui pra pedir alguma coisa Curta, peste Tá bom, já vou, já Pera aí que ele já vem, menino Nossa, vai derramar, vou beber um pouco Pronto, agora a média de sapo já vai cair por cima de mim Ó aqui, dona Maria, tome Obrigado, meu filho Misericórdia, de onde é que saiu essa água? E catinha de ovo da molecha, ela tá usando casca de ovo pra lavar esses copos, é? Deixa de água aqui de novo Rapaz Eu respeito, ué, suas amigas Ué, já tô indo lá, viu? É pá, parece pra cá do outro negócio Falta pra mim E aí E aí E aí